Esse é o DJ KM, só salta as curas de verdade Sempre quando eu tô no baile, eu trompo Essas minas já chegam pegando no meu copo e fumando com as amigas Ô mulher, para que tá feio, isso aí não é legal Ô mulher, para que tá feio, isso aí não é legal Bebê do nosso copo e do fim não quer pau Fumado é nossa maconha e do fim não quer pau Para que tá feio, isso aí não é legal Bebê do nosso copo e do fim não quer pau Fumado é nossa maconha e do fim não quer pau Bebê do nosso copo e do fim não quer pau Fumado é nossa maconha e do fim não quer pau Isso aqui não é macumba, não se assusta, essa mexe é o bumbum Cumba, 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 não se assusta, essa mexe é o bumbum Isso aqui não é macumba, não se assusta, essa mexe é o bumbum Isso aqui não é macumba, isso aqui não é macumba, isso aqui não é macumba, não se assusta, essa mexe é o bumbum Fumado é nossa maconha Fumado é nossa maconha e do fim não quer pau Fumado é nossa maconha e do fim não quer prints não quer